Abertura Abertura Não queria fotografar Mas não consegue nem focar Nem focar Abertura 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 Dentro o balão também queria cantar Mas não consegue afinar Afinar Dentro o balão tem que voltar a estudar Não vai poder mais se drogar Se drogar Pedro o balão não vai mais se drogar Pedro o balão vai ser vigilar Pedro o balão tem que voltar a estudar Pedro o balão Mas não vai vigilar O balão tem que voltar a estudar Legal Gostei também Até incluíram o Sosa do Gross ali no clipe O Sosa do Gross é o nosso ator Eu vim falando que arranha uma guitarra Mas arranha nada Agradecemos a Pri As meninas só tirando o violão da tua mão Mas valeu a tua participação Agora é com vocês da plateia Vocês viram as duas edições aqui Os dois videoclipes que foram mostrados Em Pedro o balão E também em Novo Super Herói Plaquinha do lado vermelho Pra quem acha que a edição da Knew 05 foi mais legal Lado azul pra quem acha que a direção e edição Da equipe Hey Bulldog foi melhor Pode levantar Valendo 100 pontos O fã faz o clipe Yeah, yeah, yeah Segura aí, segura aí Sem mexer De novo equilibrado, hein E aí, Beto, tem alguma? Muito difícil, né, cara? Peraí, peraí, peraí Levanta, levanta Peraí, levanta, levanta Vermelho, você acha? Cara, tá muito difícil, né? Tá bem Vermelho, vermelho Vermelho ganhou Isso aí 100 pontos no placar agora Pra vocês, meninas E é o seguinte, ó, deixa eu dar um toque aqui, ó É o seguinte, agora eu vou falar sobre a banda Asterisco Zero Se você ainda não conhece, é bom se preparar Porque vai ouvir falar muito desse nome Asterisco Zero é o nome da banda ganhadora do Demo Hits Nesse semestre, certo? O Demo Hits é uma iniciativa da Claro Que dá espaço pra bandas iniciantes E a gente também dá o apoio A música do Asterisco Zero Seja como for, virou toque de celular E já tá sendo baixada por um montão de clientes da Claro Não fique parado, agilize o seu lado aí Inscreva-se no Demo Hits E no segundo semestre vai ter um novo vencedor E esse novo vencedor pode ser muito bem você Ou então a sua banda falado Então, corre atrás E é isso, a gente fecha mais esse bloco do Fanático MTV Com 240 no placar pra Canil 05 Contra 140 de Hey Bulldog Daqui a pouquinho tem mais Cachorro Grande Até já